Música Se encontrares triste e cansado E se vacilares no teu caminhar Não te detenhas Pois nos teus passos Em teus caminhos Deus proverá Não desalimes A tua volta Ele estará Deus proverá Confia e anda Sempre orando Sempre cantando Deus proverá Confia e anda Sempre orando Sempre cantando Deus proverá Não te detenhas Deus proverá Pois nos teus passos Deus proverá Em teus caminhos Deus proverá Não te detenhas Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Sempre orando, sempre cantando, Deus proverá. Confia e anda, sempre orando, sempre cantando, Deus proverá. O crente, ele vive do milagre.